A massa para o resto do mundo sempre foi um sinônimo de Itália. Traduz alegria, união em família, estreita ligação com as tradições da terra. Legenda por Sônia Ruberti Uma pasta de boa qualidade deve resultar luminosa, de um amarelo dourado. É esta cor com que Molise se veste nos meses de verão. Os campos de trigo seguem a geografia da região. Ondulam sobre colinas, invadem as fronteiras da Púlia, se expandem como um mar sem fim. Essa região mediterrânea, de sol excepcional, produz a maior quantidade e a melhor qualidade de grano duro. De onde se origina a sêmula, matéria-prima utilizada na Itália para a fabricação da pasta. No mês de junho, máquinas trabalham até quase o anoitecer. É tempo de mietitura e trebiatura, como se chamou o corte e o processo que separa o grão da palha. Nascida em 1912, há quase um século, a indústria alimentar Colavita é intérprete da tradição gastronômica molisana. Em 1992, a família Esca Serra assume a empresa Pasta Colavita. Amplia instalações, moderniza o núcleo de produção, investe em maquinária de última geração. Inicia um processo de expansão, não só no âmbito nacional, como internacional. Além dos vários certificados de qualidade conferidos à indústria alimentar Colavita, ela possui ainda uma garantia de serviço da Supervisão Cacher Internacional Limitada. Apesar de sua capacidade produtiva ser superior a 100 mil quilos diários, a Colavita tem como prioridade o compromisso com a qualidade do produto final. Apesar de sua capacidade produtiva ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, a colavita ser superior a 100 mil quilos diários, Obrigado.